Oi poderosas e poderosas, tudo bem com vocês? Vamos dar uma voltinha por Maastricht, na Holanda. Eu amei essa viagem e vou compartilhar cada momento bacana com vocês. Olha que coisa mais linda, galera. Uma panorâmica aqui. É muito, muito, muito linda. É muito, muito, muito linda. Aqui é a Holanda, uma cidadezinha chamada Maastricht. Olha que coisa mais linda, a decoração. Esse waifu, eles falam que é o de Liege, que é o mais famoso de todos. Cara, top aqui. Muito. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tô encantada. É muito bonito. São essas cidadezinhas que são consideradas medievais. E elas estavam todas enfeitadas para o Natal. O que eu fiquei mais encantada ainda. Uma construção mais linda do que a outra. Olha o ano. 1229. É uma coisa incrível, né, galera? Eu fiquei, assim, sem palavras. Porque a paisagem é maravilhosa. Os lugares por onde a gente passou. As coisas que eu vi. Só vivenciando para saber o que eu realmente senti. É tudo muito, muito, muito bonito. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei para mim. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Vou deixar vocês com essas belas paisagens. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.